Hoje é o dia do repórter fotográfico e o Diversidade presta uma homenagem aos profissionais que já passaram pelo programa ao longo dos nossos 15 anos. Vamos ver. A profissão de repórter fotográfico ou fotojornalista tornou-se importante a partir da evolução da fotografia e do seu uso como registro dos acontecimentos. No jornalismo, a fotografia tanto serve para complementar a ideia do texto, quanto para comprovar a veracidade dos fatos. Daí a importância do profissional que domina a técnica fotográfica com o olhar de repórter. Destacamos hoje o trabalho de alguns repórteres fotográficos que já passaram pelo Diversidade, como Evandro Teixeira. Uma coisa que eu não sei explicar porque eu comecei na fotografia é que ninguém na minha família tinha nada a ver com nada. Sou eu que saí pelo mundo afora e mudei de tudo e eu queria isso e me tornei isso e sou isso até hoje. Antônio Ronaldo. Eu já estudando no ginásio naquela época, eu dizia, olha, eu quero trabalhar num segmento da comunicação que trabalhe com a imagem. E isso foi o que me levou a optar pelo fotojornalismo. Ismael Castelo Branco. Bem no começo do curso de jornalismo eu já me identifiquei muito com a fotografia. Foi um mundo mágico quando eu conheci a fotografia. Tive a influência dos meus professores e a influência nacional, né? Sebastião Salgado, Cartier-Bresson. Jogô Lassé. Uma época teve uma questão de precisar de um fotógrafo para fazer um material para ir para o jornal. E quando eu fiz esse material que consegui colocar na capa, eu entendi mais ou menos que eu ficaria nesta área da fotografia mais do que na redação. Leonardo Silva. Você passa numa banca, antes de você até ler o título da matéria, você vê a foto que lhe chama a atenção. Depois é que você às vezes vai ler o que é que está, né? Ou o que você escuta no rádio e passava na banca e você ligava o que você ouviu no rádio com aquela foto do fato que aconteceu no dia anterior. Então a gente teve sempre esse desafio, né? De buscar a foto da primeira página do jornal. E Nicolau de Castro. Tem um celular, todo mundo fotografa, né? Em alta qualidade. Então hoje em dia as coisas são mais fáceis. Agora nunca se modificou a sensibilidade jornalística. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti